Fala, torcedor do Palmeiras, tudo verde com vocês. Bom, não sei se vocês sabem que dia é hoje. Hoje é dia 30 de outubro, ou seja, há quatro anos atrás, a Bel estava sendo contratada exatamente nessa data. E o que acontece? Ele postou um vídeo nas suas redes sociais que deu o que falar, eu não sei se todo mundo tem Instagram, por isso que eu estou trazendo aqui o conteúdo para vocês. Muita gente achando que foi um tom de despedida, outros achando que ele ainda tem um longo período pela frente, pelo amor e carinho que ele fala do Palmeiras. E eu trouxe o vídeo aqui junto com o textinho dele ali para a gente debater se foi em tom de despedida ou apenas em tom de agradecimento, tá bom? Também quero falar aqui com vocês sobre a data aí de Palmeiras e Botafogo que foi definido, tá, oficialmente. Então deixa like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, estou aqui todos os dias trazendo informações do Verdão para vocês. Deixa eu aproveitar e indicar aqui rapidinho a 1XBET, 1XBET que patrocina grandes clubes europeus, já patrocina o canal há muitos anos. E você aí que gosta de deixar os seus palpites esportivos, corra lá no 1XBET, lembrando que a casa já está toda regulamentada, você não vai ter nenhuma dor de cabeça. E se você usar o meu cupom ainda palestrina, você vê o valor do seu primeiro depósito, dobrar, perdão, tendo ganhar um bônus de até R$1.500, tá bom? Lembrando que hoje tem Botafogo e Penharol, e você pode já deixar o seu palpite. E segunda-feira, Palmeiras e Corinthians, hein? E aí, quem leva? Enfim, deixa o seu palpite, não esqueça de usar o meu cupom, eu vou deixar tudo certinho aqui embaixo, fixado no primeiro comentário, fechou? Antes de trazer o vídeo aqui do Abel Ferreira, vamos passar a informação já para vocês aqui, que foi definido o jogo entre Palmeiras e Botafogo, tá? Vai ser mesmo no dia 26 do 11, uma terça-feira, no Allianz Parque, tá? Tem quase um mês para o jogo acontecer, né? Realmente, vai acontecer quatro dias antes da final, o Botafogo está maluco da vida, mas não tinha outra data, tinha que ser essa. E não adianta o Botafogo achar, ah, porque estão tentando ajudar o Palmeiras, ah, porque eles querem fazer de tudo para que o Palmeiras ganhe o Campeonato Brasileiro. Meu amigo, nós, como torcedores do Palmeiras, recentemente, a gente viu o Palmeiras estar em decisões e no meio dessas datas de decisões de Libertadores, Copa do Brasil, ter jogo contra São Paulo, Flamengo, clássico, Corinthians, próprio Corinthians aí, recentemente, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, então, acontece, é o peso que o clube tem por chegar em uma final. Óbvio que ainda não está certo de que o Botafogo vai chegar nessa final, né? Mas eu acredito que o Pegarol não vai reverter esse placar, gente. Eu acho impossível, 5x0. Nem o River conseguiu reverter ontem diante do Atlético Mineiro, foi 0x0 o jogo. Fizeram uma festa incrível, né? A torcida do River, mas o time não correspondeu em campo e não conseguiu fazer nem um gol diante do Atlético Mineiro, que já é o primeiro finalista aí da Libertadores. E eu acredito que o Botafogo vai ser o segundo finalista, devemos ter outra final brasileira aí, né não? Enfim, enfim, a data definida vai ser uma terça-feira no Allianz Parque e não adianta o Botafoguense ficar puto porque acontece, tá? Se vocês quiserem deixar a vaga então para o Penharol e aí vocês vão, a gente pode jogar o jogo que acontecer normal em dezembro no Allianz Parque, não precisa alterar a data, deixa o Penharol passar então, não é gente? É uma opção para o Botafogo. Deixe sua opinião sobre a data aí do jogo, né, ter sido definida já e vamos falar aqui de Abel Ferreira e o porquê que esse vídeo gerou tantas opiniões, tá bom? Eu confesso para vocês que eu fiquei emocionada, principalmente com as palavras dele aqui, ele colocou o seguinte, palavras nunca serão suficientes para exprimir o tamanho da emoção que vivemos ao longo desses quatro anos, aqui no Palmeiras, juntos de todos vós, é um orgulho que não me cabe no peito pertencer a essa família Palmeiras, serei para sempre um de vocês, quero deixar só um singelo e emocionante obrigado do fundo do meu coração e um abraço especial a cada um de que se juntou a nós nessa jornada incrível, Avante Palmeiras sempre. E aí eu vou deixar o vídeo para que vocês assistam e aí no final a gente faz as considerações e aí vocês já vão ter assistido, vocês podem também deixar a opinião aí de vocês. É verdade, o tempo passa rápido. O que no início pensava que poderiam ser quatro meses viraram quatro anos. Este clube, que possui a melhor e a mais exigente torcida, e eu sei bem disso, que vai desde quem frequenta o Allianz Parque até quem mora a quilómetros de distância e acompanha o Palmeiras como pode. Já fui de norte a sul deste país continental, toda a parte recebi e recebemos o carinho da família Palmeiras. Ao longo desta jornada já chorámos juntos, já perdemos juntos, principalmente já ganhamos juntos. Agradeço de coração a todos que me ajudaram nestes quatro anos. Em especial, como tinha que ser, aos nossos jogadores, de forma carinhosa, à minha família e também à minha comissão técnica. A cada um dos funcionários da Academia de Futebol, a cada membro da direção, e como tinha que ser, a cada um dos mais 16 milhões de torcedores Palmeiras. o meu muito obrigado. É uma honra e um orgulho tremendo fazer parte deste clube. Obrigado por tudo e obrigado por tanto. Avante e palestra! Bom, gente, é isso, é um vídeo muito emocionante, de verdade, e ali no final ele fala obrigada por tudo e por tanto, né? E até lendo alguns comentários lá no próprio perfil dele, eu vi a torcida com medo que isso fosse uma despedida, dizendo que é porque ele não vai continuar para o próximo ano. Eu, de verdade, não acho que seja isso, porque ele tem, né, contrato com o Palmeiras até o final de 2025, então eu acredito que o ano que vem ele vai cumprir sim aqui no Palmeiras, a não ser que, sei lá, chegue uma proposta irrecusável e ele ache, né, melhor deixar o Palmeiras, mas o caminho é que ele continue aqui sim, tá? Mas pode ser uma despedida? Pode! Eu nunca vi ele fazer um vídeo emocionado como ele fez aqui e muito bem no vídeo ele falou o torcedor do Palmeiras vai desde o que frequenta o Allianz Parque até, né, os milhões de torcedores que moram quilômetros de distância. Que bom que você entendeu isso, Abel. Eu fui uma das pessoas que ficou muito chateada quando você falou daquele jeito do torcedor de verdade, que era apenas o que ia no Allianz Parque. Eu aqui já fiquei brava com você diversas vezes, já falei tantas coisas aqui, sabe, na hora da raiva, na hora de ver uma teimosia sua e saber que você tá escutando a torcida mas que você não quer ceder porque você é teimoso. Então, por muitas vezes eu, na verdade, eu não tenho o perfil de passar pano, né, se eu acho que é legal eu falo, se eu acho que não é legal eu falo também. Então, por muitas vezes eu vim aqui muito chateada com o Abel, principalmente pelas eliminações do Palmeiras e tudo mais, mas o que eu não posso deixar de falar, e isso eu já falei diversas vezes, é que o Abel, pra mim, Cássia é o maior treinador que já passou pela Sociedade Esportiva Palmeiras e assistindo esse vídeo dele eu me emocionei porque há quatro anos atrás a gente vivia um nada, né, praticamente, assim, a gente, quando eu digo um nada, eu digo que a gente sonhava em ver o Palmeiras ganhar outra Libertadores há sete, oito anos atrás a gente não estava nem imaginando um cenário que hoje a gente vive, né, que é de alegria perto de tantos momentos difíceis, tantas eliminações, tantas goleadas que a gente tomou aí nesses anos que eu acabei de citar, então, assim, o Abel veio e trouxe além de um trabalho que já estava sendo feito ali, ganhamos alguns títulos também de brasileiro antes, né, dele chegar aqui, já estávamos num momento voltando, né, a ser o que era antes e o Abel chega e ganha todos esses títulos que ele ganhou aí em quatro anos, então, o Abel teve a sua importância, ele ajudou o torcedor do Palmeiras a voltar a sonhar com o título todos os anos, né, então, às vezes a gente cobra até de uma forma exagerada, alguns podem achar, mas a gente tem muito medo, a gente tem muito medo de voltar a ser o que era antes, a gente sofreu demais para voltar a ser o que era antes, então, por isso, Abel, que às vezes a gente cobra você demais, às vezes a gente cobra o time do Palmeiras demais, isso é medo, isso é muito medo de voltar a ser o que era antes, então, a gente quer continuar ganhando título, a gente quer continuar brigando, pelo menos, por título, né, enfim, mas eu acho que todo mundo vai concordar, até a pessoa que pede o Abel fora, que eu sei que tem alguns torcedores que querem o Abel fora do Palmeiras, eu acho que até esse torcedor vai concordar que o Abel é o maior técnico que já passou pela Sociedade Esportiva Palmeiras e que ele criou uma história e que ele demonstra assim um amor pelo Palmeiras, eu acho que ele tem sim esse carinho pelo Palmeiras, é que na hora da raiva a gente realmente fala coisas que a gente não deveria falar e eu falo porque nós somos seres humanos e nós somos fáreos, eu digo por mim mesmo, às vezes eu falo alguma coisa e depois me arrependo e eu acho que isso acontece com o Abel também, mas é claro, muito claro nesse vídeo o quanto ele se sente grato por ter, né, vivido esse tempo todo aqui no Palmeiras, por ter passado toda essa história junto com o torcedor do Palmeiras e aí fica um ponto de interrogação no final desse vídeo, ele vai ter mais histórias para contar por mais anos aqui ou esse foi um final? E aí vocês podem deixar a opinião de vocês aí, teremos o Abel até 2027 ou não? O Abel, a história do Abel termina esse ano ou termina o ano que vem, né, como eu falei, eu nunca tinha visto um vídeo dele assim, dessa forma, então diante de tantas coisas que aconteceram aí nos últimos anos a gente não sabe, né, se foi realmente uma despedida ou não. Eu quero saber a opinião de vocês, o vídeo já ficou até longo demais do que estava planejando aqui, mas você sabe quando eu começo a falar, né, a boquinha vai falando muito. É isso aí, deixe sua opinião, mesmo você que fala que não quer mais o Abel no Palmeiras, eu acredito que você tenha se emocionado com esse vídeo, me conte aqui, não seja coração cascudo, conte aqui embaixo para mim nos comentários o que você achou e se você acha que foi uma despedida ou não. Tamo junto, vou ficando por aqui, até mais, avante, palestra. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.